Salve galera, eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre a minha experiência de ser pai Uma das experiências mais incríveis que pude passar Com certeza a mãe é vital na criação do filho, mas o pai é importante no desenvolvimento da criança No começo quando você descobre que vai ser pai, isso te deixa um pouco assustado e preocupado Mas quando você começa a entender e aceitar aquela realidade, aí você começa a mudar Todos os pais que pude conversar, pais presentes, me disseram que amadureceram muito após seus filhos E isso trouxe coisas positivas em sua vida Então aceitar é um passo importante Uma das coisas que te ajuda nesse processo é comprar as coisas do bebê Montar o quartinho dele, participar das consultas do pré-natal São coisas simples, mas que vão te aproximar do fato de ser pai O que eu percebi de fato, o que é ser pai, foi que ao acompanhar todo o crescimento do meu filho Eu pude imaginar e visualizar a minha própria vida, quando eu era bebê Cada fase que eu acompanho dele, me faz refletir sobre a minha própria vida Isso me dá um senso maior de quem eu sou Com certeza você vai ter mais responsabilidade Mas isso não é ruim Ter responsabilidade nos torna homens E isso nos ajuda a controlar melhor a nossa vida A se organizar e dar conta de tudo que é preciso Com um filho você precisa pensar a melhor forma de criá-lo Isso vai levá-lo a ler mais, estudar e trocar experiências com outras pessoas Por fim, gente, eu gostaria de dizer que um filho não atrapalha em nada Só tem a acrescentar na sua vida Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no meu canal Que isso é muito importante para o crescimento e o desenvolvimento que a gente tem aqui com esse trabalho Beleza? Eu vou deixar com vocês aí algumas fotos de alguns pais Beboys pais Para vocês se inspirarem E não ficarem com medo E curtir essa fase boa Demorou? É nóis! Valeu! Muito obrigado! Música